Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura. E no vídeo de hoje a gente vai entrar no vídeo 5 dos nossos estudos desse livro maravilhoso que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência de Eckhart Tolle. Você que já está me acompanhando, já sabe que ele dá um destaque especial nessa questão do ego em boa parte do livro. Então hoje ele continua dando mais alguns exemplos muito importantes para que ajude a gente a compreender cada vez mais a fundo essa questão tão profunda que é como o ego atua em nossas vidas. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha e inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, dando continuidade, você deve se lembrar, no vídeo anterior, o quanto eu falei dessa questão que o Eckhart destaca que a gente tem a mania, a gente tem o hábito de se identificar com aquilo que está no externo. E a gente faz essa identificação por quê? Exatamente porque não percebe que o ego está agindo. Então ele continua nesse assunto contando uma história muito bonita que aconteceu com uma pessoa a quem ele atendia. Essa pessoa era uma mulher que estava com seu corpo totalmente tomado pelo câncer e o Eckhart atendia ela na época para ajudá-la nesse processo. Um dia o Eckhart chegou e encontrou essa mulher extremamente irritada e indignada. Ele perguntou o que havia acontecido e ela disse que tinha desaparecido um anel de diamantes que ela tinha e ela estava muito irritada e dizia ter certeza que quem tinha levado esse anel era a mulher que cuidava dela, uma cuidadora, uma acompanhante. Então ela perguntou ao Eckhart se ela deveria confrontar a mulher ou chamar a polícia e foi quando o Eckhart perguntou a ela até que ponto aquele anel ou qualquer outra coisa em sua vida tinha importância naquele momento. Então a mulher irritada disse ao Eckhart que ele não estava entendendo que mais do que o valor monetário aquele anel pertencia à avó dela e que ela tinha usado aquele anel todos os dias da sua vida antes de ficar doente. E explicou que parou de usar porque as mãos incharam devido à doença e foi por isso. Então ela disse como que eu posso não estar aborrecida com isso? Entende que é mais do que um anel para mim? E nessa parte do livro é bem interessante porque o Eckhart ele diz que a raiva, a atitude defensiva e a rapidez na resposta dela mostraram o quanto ela estava distante de olhar para dentro de si. E esse bloqueio vem do ego. Eu já falei inclusive na nossa série sobre como identificar o ego, o quanto o ego dá desculpas, dá argumentos para justificar e com isso a gente aceita muitas vezes essas justificativas para se sentir bem em julgar, reclamar e se revoltar. Mas voltando, olha a sacada do Eckhart. ele disse que iria fazer algumas perguntas, mas pediu que ao invés dela responder de pronto, para que ela refletisse com calma e olhasse para dentro de si. Então ele fez essas quatro perguntas. Você compreende que vai ter de abandonar o anel em algum momento? Talvez brevemente? De quanto tempo mais você precisa antes de estar pronta para se livrar desse apego? Você vai se sentir inferior quando isso acontecer? A pessoa que você é se tornou diminuída por essa perda? Após essas perguntas, a mulher ficou alguns minutos em profundo silêncio e depois retornou com um sorriso e uma expressão leve no rosto. Então ela disse que quando ela pensou nas respostas, a raiva continuava lá. Mas quando ao invés de pensar, ela buscou sentir, ela percebeu que o ser continuava ali. Ela não havia diminuído em nada. Isso acontece porque o ser deve ser sentido e não pensado. E a gente só vai conseguir sentir de verdade quando desligar o pensamento. O sentir é a conexão. É onde não existe o ego. Pois o ego precisa do pensar para existir. Ele não sabe o que é o sentir. Entende? O pensamento de que o anel a fazia ser alguém melhor é o que fazia essa identificação, essa necessidade de ter aquele objeto. Talvez ela pensasse que assim ela estaria mais próxima da avó? Quem sabe? Mas o fato é que ela dava tanto valor para aquele anel, que a perda dele a fez se sentir pior. Fez sentir uma necessidade de tê-lo de volta. Essa identificação com alguma coisa externa é algo profundo que todos nós devemos nos conscientizar e nos observar. Se você perdesse um palito de dentes, por exemplo, provavelmente não ficaria tão irritada ou irritado quanto essa mulher ficou. Mas e se você perdesse coisas que têm um valor sentimental? Como reagiria? Qual o peso que nós damos ao externo a ponto de afetar a nossa paz? Seja o que for que o ego busque ou se apegue, é uma armadilha. Porque nos faz criar uma identidade com algo que não define quem somos nós. E lembre-se mais uma vez, não se trata de desvalorizar as coisas que nós temos, jogar tudo fora e irmos viver na mata como animais selvagens. É uma questão apenas de lembrar que nada externo jamais pode definir ou mudar quem nós somos. Voltando à história, o E.K. disse que nas duas últimas semanas de vida daquela mulher, ela estava radiante, como se uma luz brilhante saísse através dela. Seu corpo estava enfraquecendo, mas o seu espírito estava vívido como nunca. Ela doou a maioria de seus bens e inclusive doou muita coisa para a acompanhante a quem ela acreditava que era a culpada do desaparecimento do seu anel. Após o falecimento dessa mulher, o E.K. soube que encontraram o anel e estava numa caixa de remédios do banheiro. Mas se estava lá o tempo todo ou se a pessoa que pegou devolveu, eles jamais vão saber. Mas o E.K. lembra que de uma coisa temos certeza. A vida nos proporciona todas as experiências que são úteis à evolução de nossa consciência. Deu para entender? E como sabemos se estamos passando pela experiência necessária para nossa evolução? Sabemos porque é exatamente a experiência que nós estamos passando. Essa é a sabedoria divina nos dando infinitas oportunidades no plano em que nós estamos vivendo. Você já se perguntou o que significa de fato possuir algo? O que significa dizer que isso ou aquilo é meu? Digamos que alguém aponte para um arranha-céus e diga aquele edifício inteiro é meu. E digamos que você consiga documentos que comprovem mostrando que de fato aquele edifício inteiro é daquela pessoa. Então você vai pensar aquela pessoa realmente é rica. Isso porque o conceito de riqueza material se traduz erroneamente em valor e importância. O E.K. lembra que muitas pessoas quando estão em seu leito de morte somente nesse momento constatam que nenhuma coisa, nenhuma posse jamais correspondeu de fato quem elas são. Quando próximos da morte, o conceito de propriedade do ter para ser perde totalmente o sentido. É nos últimos momentos de vida que muitas pessoas percebem que buscaram o ser de uma forma cega durante a vida. Isso porque estavam ofuscados com a identificação criada pelo ego. O ser sempre esteve ali, mas a pessoa simplesmente não viu. Algo muito interessante que ele disse e que reforça tudo que nós falamos até agora. É sobre algumas práticas onde as pessoas desapegam completamente de todos os seus bens materiais. Ele diz que isso não significa que essas pessoas se desvencilharam do ego. E que há pessoas que se livraram de tudo e no entanto podem ser mais egoístas que muitos milionários. E por que ele diz isso? Porque se a pessoa precisa se desvencilhar de tudo para se sentir evoluída, está tão vinculada ao externo quanto quem tem muitos bens materiais. Entende? A nossa essência divina não tem relação alguma com o externo. Somos perfeitos em essência, independente se temos muito ou se abrimos mão de tudo. Se o mundo em que estamos é uma sociedade consumista, precisamos aprender a viver dentro dessa sociedade. Mas sem sermos definidos por ela. Um outro exemplo bem interessante que ele passa é quando ele fala sobre a colonização dos países na América do Norte. Na época, os colonizadores convenceram facilmente os nativos a assinarem folhas de papel, passando suas propriedades aos colonos. Mas por que os nativos concordaram com isso? Eles fizeram isso porque eles não entendiam o conceito de propriedade. Pois para eles, a terra onde eles viviam nunca pertenceu a eles. Na verdade, acreditavam que eram eles quem pertenciam à terra. É essa posse e identificação do ter para ser que cria a separação. Não fosse essa associação criada pelo ego, não teríamos, por exemplo, países e povos. Um planeta todo dividido. Pense comigo, será mesmo que uma nação é mais evoluída que outra por ter mais terras ou mais poderio financeiro? Então, é preciso refletir e compreender, porque na sociedade em que vivemos, as pessoas vão nos medir pelo que temos. Mas, se desejamos mesmo evoluir, precisamos desvincular o ter para ser, independente se temos muito ou não. Porque, de novo, o que temos ou não temos não pode nos definir. Mas, então, talvez você esteja pensando, como desapegar? O Ecar nos ensina que a saída é, antes de pensar em se livrar do que se tem, compreender que a gente não tem que tentar se encontrar nas coisas. Faça a si mesmo, a si mesma, aquelas mesmas perguntas que ele fez àquela mulher. E veja se você percebe as desculpas e os argumentos do ego. E se perceber, faça como ela, tente apenas ficar em silêncio e perceber a sua essência interna, a sua centelha divina. E caso você perceba que está vinculado ou vinculada a alguma coisa, ou seja, você está se identificando com alguma coisa, não consegue se desprender, ou tem o conceito de eu por possuir essa coisa, saiba que pelo simples fato de perceber, essa vinculação não é mais total. Você já sabe que há algo a mudar. Esse é o começo da transformação da consciência. Depois comente aqui se você fez esse exercício que eu acabei de sugerir, e me diga se você sentiu alguma identificação com o ego, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluí-lo. Fala pessoal, estou passando aqui para passar um recado para você, que é o seguinte. A gente sempre fala que tudo é energia, frequência e vibração, não é? Mas às vezes, mesmo sendo energia, às vezes a gente precisa de uma ajuda. Assim como às vezes você tem uma dor de barriga, ou uma dor de cabeça, e precisa acabar tomando um remédio, ou às vezes até mesmo indo a um hospital, não é? Na parte energética, uma das melhores coisas que eu conheço é o Reiki. E eu estou passando aqui para indicar o Insta de uma pessoa muito querida e competente, que é o Marcos. Então eu vou deixar aqui nos comentários, tá? O Insta dele é o Manaki For All. Depois você passa lá para conhecer. E se você estiver precisando, pode contar que ele faz as coisas com um verdadeiro coração. E se você estiver precisando, E se você estiver precisando, você está pesando? E se você estiver precisando, eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui nos comentários, Obrigado.